Olá galera, pessoal curte o canal Dicas e Pescas, eu sou o Rivaldo Ribas, trago mais uma dica pra você. Bom, você sabe aí conservar o seu camarão artificial, beleza? Vamos deixar ele legalzinho, sempre brilhoso? Então, bora pra essa dica aí. Bom, galera, não é à toa que a gente sabe aí que os custos aí, que às vezes os camarões custam pra gente aí, não só quando a gente perde, mas também quando eles acabam se estragando nas nossas caixas aí de pesca. Muitas vezes é por desecho da gente mesmo, tá? Chega numa pescaria, não faz a devida limpeza, né? O pós-pesca, né? Que eu já vinha falado nos outros vídeos, né? E acaba perdendo o camarão. Ou também porque mistura com outras marcas. É, isso aí também dá problema, galera. Mistura a cor ou então eles derretem. Bom, vamos acabar com esse problema agora de uma vez por todas, ok? Na minha bancada aqui eu tenho, todos são da mesma marca, né? Tenho duas, outra marca agora, que é um novo parceiro do canal, tá? Que eu tô até dando uma separadinha aqui, ó. Esses aqui são Mineiro Fishing, Plastisol, ok? Mais pra trás aqui. São os camarões da Mineiro Fishing, tá? Plastisol. E esses são os da TNT, ok? Bom, os dois são de Plastisol, então nenhum deles vão ter problema, tá? Em deixar aí mesmo junto, no mesmo contato. Ah, no caso, se for os de silicone, sim, aí vai ter problema. Porque eles podem derreter e danificar e sujar, fazer aquelas coisas todas. Bom, o tratamento para os camarões de Plastisol, simples. Mas, simplesmente, lavar com água, deixar secar no lugar a sombra, né? E guardar na sua caixa de pesca, como eu tenho uma aqui. Deixa eu tirar aqui, pra vocês verem, tá? Ó, tem a minha caixa de pesca aqui. Tá com vários camarões, muitos atados ainda, que eu uso. Ó, pode ver por esse aqui, ó. Eu uso esse aqui direto, em costões aqui, tá? Pega peixe e tal. Lavo, seco e eles vão direto pra minha caixa aqui, ó. Depois de seco, tá, galera? Na pescaria, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de levar uma vasilha separada, tá? Por quê? Eu tô usando ali, tô tirando daqui da caixa. Tô usando um, não deu certo, tiro, põe nessa vasilha separada. Que eu chamo de iscas contaminadas. Por quê? Eu já levei ela à água salgada. Então, no caso, eu tenho que levar depois pra fazer a limpeza. Pra depois retornar pra minha caixa. Lógico, eu levo uma caixa com bastante isca, porque posso perder. Pode ser que não seja batendo naquela cor. Eu tenho que mudar de cor várias vezes. Às vezes o jig também, que eu tenho aqui na caixa, ó. Diversos aqui, ó. O peso não está batendo, a maré não está me ajudando. Eu preciso botar um jig mais pesado. Ou então um jig mais leve. Porque aí a maré vai fazer um trabalho mais cadenciado. Então, basicamente o quê? No caso, os tratamentos com iscas, tipo camarão ou shed, feitos com plástico e sol. Dei vaso plástico, no caso. Eu só lavo. Dou uma limpadinha também. Às vezes eu passo um WD ou um lubrificante ou um pouco de óleo cinja, que seja no anzol do jig red na farpa aqui, ó. Onde é a parte descoberta. No caso aqui, ó. Essa parte descoberta aqui, ó. Vocês estão vendo no vídeo aqui. Né? Aqui em cima, né? Essa farpa aqui. Pra deixar... Pra ela não pegar ferrugem, tá? Não estragar fácil, ok? E... Por causa das iscas de silicone, que não pode ser misturada, tem que estar logicamente em outra caixa. Se você preferir a de silicone, você deve lavar normalmente, passar o óleo, como eu falei, tá? E também comprem no supermercado ou tem lojas que vendem agora também produtos próprios pra isso. Você... É um spray que você joga de silicone em cima das tuas iscas, dentro da caixa mesmo. Depois de secar o ambiente, você coloca na caixa e já coloca esse spray, ok? O que que vai acontecer? Ele automaticamente vai revitalizar a tua isca, tá? E também vai trazer o brilho, ok? E vai proteger, tá? Então, galera, tá explicado aí como é que você faz pra cuidar da sua isca com carinho, pra que ela possa trazer grandes troféus, tá? Inscreva-se. Se você não é inscrito, te convido a se inscrever no canal e curtir aí os nossos vídeos. Não só esse, como vários que a gente tem aqui no canal. Compartilhe com outros pescadores aí, galera. Pra gente poder sempre estar trocando uma ideia, né? Se você tem algum comentário, comenta aí embaixo no vídeo. Se quiser, meu e-mail também tá lá na descrição do vídeo. Você encontra meu e-mail. Pode mandar e-mail com as suas dúvidas. Seus vídeos quiser mandar pra gente, ok? E é isso aí, galera. Deixa aquele like. Um abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho